Boa noite a todos. Eu sou a Mirian Nascimento, e vim a esclarecer de muito que se tem falado nas redes sociais. Estou separada do Gilmário? Sim. A mãe do Gilmário não tem nada a ver com a nossa separação, e nem os irmãos. A mãe do Gilmário não se encontra em Portugal, e eu nunca vivi com os irmãos do Gilmário. E também eu nunca vivi em Udivelas. Então eu gostaria de esclarecer que isso é tudo. E para sua grande surpresa, os seus pais a saírem, vamos à cidade vender lenha, mas voltamos daqui a pouco, não demoramos nada. Eu não ando em coisa, cresci no Samizanga, Kazenga, é um bairro difícil mesmo, para criar drena, para mudar pessoas. Agora estão fazendo perguntas que não tem nada a ver, estão escrevendo coisas que não tem nada a ver, eu não percebo. Mas é quem? Esse só um, outro, outro marido, não tem nada a ver, vem outra, o Osvaldo também está desabafando outra coisa aqui, não tem nada a ver. Tem que ser assim, conforme fez aqui a, essa prima aqui, como é que chama aqui? Prima Katia, sim, prima Katia escreveu, mãe, o Gilmário quando era pequeno era calmo ou afrontava a boia? É isso sim, estava precisando de estudão. Agora, calma, não dá uma bunda. Não dá uma bunda. Não sei mais, para a busca do conhecimento. Inscreva-se em nosso canal, deixa like e sua opinião nos comentários. Canal Camuitec.